Trav, produtos que valorizam a natureza. Olá, hoje eu sei que vocês vão ver uma coisa que nunca viu, nunca viu mesmo. Eu falo assim, uma coisa absolutamente diferente, que ninguém que gosta de plantas, que gosta de flores, que gosta de frutas, já viu. Digamos assim, uma banana com semente. Será que existe banana com semente? Será que existe... O que é isso aqui mesmo, Edilson? Essa é a jam fruit, ou estrela do norte, também conhecida como rândia. É uma espécie brasileira que dá esses frutinhos como se fosse uma bananinha. Uma bananinha? Não, não, pera, pera. Eu não sabia isso. Essa aqui é a rândia formosa, que dá o fruto. Deixa eu acabar a apresentação primeiro. Então, eu sou o Roberto Araújo, da Revista Natureza. O Raul Canovas, que está aqui todo feliz, ansioso, porque ele está morto de vontade de conversar, com a Dilson Giacom, que é a maior autoridade que existe em plantas raras, especialmente em frutas. É isso, Edilson? É, um pouco, mas tem mais pessoas no Brasil, no mundo, né? Eu sou uma delas. Antes de falar da banana com semente, que eu acho que é uma coisa realmente diferente, eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente. Eu sei que você faz parte de um grupo pequeno aqui em Limeira, nessa região, que vem dominando e vem trabalhando muito com plantas raras, fazendo um trabalho bacana de colher essas coisas, de reproduzir e de vender frutas e ornamentais raras. Fala para a gente primeiro do grupo, depois você vai mostrar a banana com semente. Ok. Bom, eu sou o Edilson Giacom, né? E desde pequeno, meu pai já trabalhava com mudas de plantas, e eu também sempre gostei, tanto de frutíferas como ornamentais. Eu sou apaixonado, bem dizer, por todas. E de uns 20 anos para cá, eu comecei a juntar com os amigos frutas assim do mundo todo. Mas a gente, porque tinha mais literatura estrangeira, não tinha muitas publicações no Brasil, a gente conhecia mais as frutas de fora. A fruta brasileira a gente conhece muito pouco. Até hoje é um absurdo, né? No dia a dia a gente vai em feira e em supermercado, a gente encontra caju, goiaba, maracujá, que é brasileiro, o resto é quase tudo exótico. São frutas de outros países. E somente agora que o povo vem conhecendo outras espécies, né? Bastante graças a você. É, bastante. Junto a mim, a outras pessoas também. Aqui o esforço dos últimos 20 anos. A gente formou uma associação, a Associação Brasileira de Frutas Rárias, que congrega vários associados, eu acho que tem uma coleção muito grande de plantas, e tem encontros anuais, e a gente junta. Cada encontro tem sempre surpresas, coisas assim inacreditáveis, né? Tem muita troca de sementes. É, troca semente, troca mudas, e também, assim, hoje a gente conhece, por exemplo, 3, 4 tipos de jabuticaba. Jabuticaba sabará, jabuticaba híbre, daqui a que o pessoal mais tem, em apartamento, até em vaso, tudo. Mas nos últimos anos, né? Graças a esses encontros, o pessoal já juntou mais de 80 espécies de jabuticaba, assim, vindas do Brasil todo, e algumas de fora também. 80 espécies de jabuticaba. Você conhece o quê? A sabará, a jabuticaba branca, umas 3 ou 4, 80 espécies. É, tem jabuticaba pequena, né, que ela é do tamanho desse frutinho aqui, desse pisales, e tem jabuticaba, que é maior que uma bola de tênis, só que são desconhecidas, né? Como chama essa maior que a bola de tênis? Olha, uma delas é a paulista. Ah, a paulista aqui, São Paulo? É, ela é mais comum na mata nativa de São Paulo, é uma planta que... Aquela é graúda. ...pelo desmatamento, quase ficou extinta, ela é bem graúda. Uma fruta na palma da mão da gente ocupa quase a palma toda. Parece uma ameixa, vai? É, tipo uma ameixa. Ela é muito boa de sabor, é uma fruta interessante, que a jabuticaba comum é muito perecível, e essa daí, ela aguenta vários dias guardada na geladeira. Ela não fica... Então, vamos mostrar a banana com semente, primeiro. O que você acha? Deixa um pouco de sustento, deixa um pouco de sustento. Não, conta primeiro, quantas espécies você cultiva aqui no teu viveiro, no cipreste? Olha, aqui na cipreste, a gente tem, durante o ano, em torno de umas 1.200 espécies nativas e exóticas. Quando a gente fala exótica, não é só de fora do país, é também exótica, assim, do conhecimento da maioria da população, que são quase desconhecidas, né? Por exemplo, se eu falo tamarindo, tamarindo muitas pessoas conhecem, mas se eu falo tamarindo redondo, essa fruta ainda está verde, ela vai ficar marrom, e você, no futuro, quando ela está madura, você racha ela, ela tem uns gominhos igual tamarindo, mesmo sabor de tamarindo. Essa daqui é uma espécie da Índia. Existe um outro tamarindo, que não é época da fruta agora, que é como se fosse uma balinha, preto, negro, é uma fruta linda. Você tem o caju de cerca também, né? Tem. Imagina, vocês conhecem o cajueiro, todo mundo conhece o cajueiro. O Edson tem o caju, que cresce como trepadeira, em cerca. Em cerca. E dá um frutinho menor, menor, e bem noce, bem suculento, que não tem gosto de nada. Só que é uma espécie assim, que ela não gosta de excesso de chuva. Aqui no Anderstona, no estado de São Paulo, essa região chove bastante, então ela, às vezes, apodrece, morre. Mas para quem está em região mais seca, o semiárido, e certas regiões de Goiás, tudo é excelente. Até tem uma região que é nativa, quando a pessoa encontra ali no campo, é maravilhoso. E extremamente ornamental, porque é a flor e o fruto, né? Então ela sempre está dando um prazer, permanentemente. E tem uma outra espécie também, que ele é anão mesmo, ele é minúsculo, parece até uma hortaliça. Ele sai da terra, um cacho com flor, com frutos de cajus, e tem duas ou três folhas, mas ele não passa de 30 centímetros, com frutos até que grandes. É uma variedade muito rara também, parece que a fruta está saindo do solo, nascendo no solo. Então fala um pouquinho dessas aqui, já que o Raul não quer que mostre a banana com semente. Não, eu estou para dar suspenso, eu estou para dar suspenso. Apresenta para a gente essas frutas que você separou aqui, para a gente conhecê-las um pouco. Aqui, olha, tem algumas que são mais comuns, que é o caso do avocado, que está ficando famoso, que é um abacate pequeno. Hoje, até pouco tempo atrás, era crime comer abacate, agora sabem que é muito bom comendo, para a saúde. Esse daqui é uma variedade pequena, ele é uma massa mais salgada, então, aqui no Brasil não é costume ainda comer pratos salgados com ele, mas fora do país usa muito. E na América Central, na América Central, México especialmente, consome muito. E também tem princípios medicinais bem ativos, se pesquisar. O guacamole. O guacamole. Para o guacamole, fundamental, é o abacate. Esse daqui, está começando a aparecer no mercado, nativo do Cerrado, é a castanha Baru. Ela tem uma polpa, essa polpa marrom, dentro aqui, você pode fazer uma farinha, descasca ela, tira a casquinha. E a gente come a semente também, né? Você faz uma farinha, que é bem nutritiva, e dentro tem uma amêndoa, que tem uma semente. Isso. E essa semente é bem gostosa. É crocante, né? É crocante. Lembra um pouco amendoim torrado, mas eu acho bem mais saborosa. E extremamente salutar, né? Que propriedade tem o Baru mesmo? Olha, ele é muito rico. Tem óleo, é um óleo que é muito bom para a saúde, e também a parte, assim, de carboidrato, tudo, ele é muito rico, né? É uma planta que se você consumir os frutos dela, vai dizer, vale para uma refeição. Os médicos naturalistas estão recomendando consumir o Baru diariamente no café da manhã, né? É. E outra fruta, bem interessante, que você começa a achar no mercado, agora, é essa laranja baiana, né? A laranja baía, ela tem um bigo, né? Que é a característica dela, só que a baiana normal, ela é a cor de laranja por dentro, né? Essa, ela chama a baía cara a cara, ou laranja baiana cara a cara. A diferença dela é isso, ó. Ela é polpa sanguínea. Hum! Então, é bem vermelha, ela é bem saborosa. Como um greifruto, como um pomelo, né? E como a outra laranja baiana, você come o bagaço tudo dela, que é bem saboroso, Você não está sentindo, mas eu estou sentindo o perfume dela, né? Ela é bem perfumada. Ó, a essa distância, o perfume é embriagador. Não, ela é bem interessante. Um outro fruto também, que quase todo brasileiro conhece, é esse limão cravo, limão vinagre. Ou, tem vários nomes, né? Limão cavalo, limão bugre. E, o normal é a cor de laranja por dentro. Esse também é uma espécie mais rara, que ele é vermelho, vermelho sanguíneo. Olha que loucura. Olha. É um vermelho bonito, né? É um vermelho muito bonito. E também muito perfumado. Nossa, o perfume é fortíssimo. E é bom para o caipirinho? É ótimo. É ótimo. É muito bom. O cabelinho é vermelho, né? É. Daí, ele solta um suco vermelho mesmo. Sim, sim, sim. É muito, muito sucoso, né? Muito bacana. É uma planta bem interessante. E esse negócio aqui, que parece uma pedra, parece um... O que é isso aqui? Essa é uma castanha. Ela dá uma árvore muito bonita, uma árvore alta. E, quando ela está madura, ela cai ao solo, com uma casquinha verde, e depois ela abre e solta essa castanha de dentro. O ideal é consumir ela quando faz mais de um ano que ela está caída no solo, porque se você consumir ela meia verde, ela é um poderoso laxante. Muito forte mesmo. E quando já está seca, ela tem pouco óleo. Essa outra fruta aqui, também ela é muito conhecida em região seca, árida, onde tem tâmara, né? Doce. Também planta dela. É a jujuba. Aqui ela está verde. Aham. Mas ela tem uma polpa branca, crocante. Ela é bem saborosa, muito gostosa. lembra uma maçã quando ela está verde. Mas quando ela seca, ela fica marrom e seca e você pode guardar quatro, cinco meses ela para consumir que ela não estraga. A temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Quer experimentar dela? Eu até experimentei antes, mas eu já gostei muito porque eu gosto de maçã verde. E ela tem um gosto de maçã verde muito bom. E a banana com semente? Está louco para querer mostrar a banana. Vamos mostrar. Vamos agora um pouco para a catinga brasileira. Essa frutinha que eu vou mostrar. Deixa eu pegar até algumas, né? Porque é muito bonita. É uma bananinha. Não é a banana sem semente. Ela só tem bastante semente. E essa daqui é a rândia. Ela é a estrela do norte. Estrela do norte. E ela dá umas flores. Fala estrela do norte porque ela dá uma flor branca, perfumada. É uma delícia o perfume da flor. Com um formato, um equilíbrio arquitetônico fantástico. Hoje no Brasil, todo mundo conhece a gardênia, jasmin do cabo, que é perfumado, planta em jardim. Mas essa planta substituiria ela e ainda seria a mais linda. É quase que uma arvoreta, né? É uma arvoreta. Ela cresce uns 4 metros, mais ou menos. É, ela dá para manter até com 1,5m, 2m, dando muita flor. Mas se deixar crescer, vai crescer até uns 4m. Não foi essa aqui que você indicou para a Cristiane Fene lá da natureza para fazer a matéria nessa edição? Exato. Não é essa aqui? Está saindo na próxima edição. A Cristiane está gostando lá. Até eu, tá? É linda a planta. Na verdade, ela aqui, quando viu as fotos, eu apresentei várias plantas. Mas ela se encantou por essa... Por a rândia. Por a rândia. Por causa das flores e por causa dos frutos. Agora eu vou mostrar. Só que ela tem uma curiosidade. Por incrível, muitas frutas brasileiras são muito conhecidas fora do Brasil. E essa nos Estados Unidos mesmo é comum em quintais, assim. Só que uma criança gosta muito de brincar. Se tentar abrir ela, assim, apertando, ela explode e voa uma secreção negra em todo mundo que está aqui. Eu não vou afrontar com a camisa branca. Então, olha, eu vou mostrar como ela é por dentro. Ela tem uma roupa negra. Olha! E quando ela está aqui, ela já está bem madura. Mas quando ela está um pouquinho mais... Olha, é preta, preta, gente. Preta, preta. É um óleo mesmo, escuro, mas muito doce. Com bastante sementinha. Posso experimentar? Pode. Só apertar, ela sai. Se machacar... Você quer dizer, com a língua preta também? Olha, ela tem essas sementes. Isso daqui, com açúcar de coco, por exemplo, como eu consumi, fica muito gostoso. É uma semente dura. Pode engolir ou não. Ela, mas se quiser engolir, pode engolir. Dá uns carocinhos. Mas ela é muito usada fora do país para fazer geléia. Dá uma geléia negra que parece geléia de amora. Eu pensei nisso. É muito gostosa. Eu pensei nisso. É. Agora, vamos viajar um pouquinho. Isso daqui no Peru é muito conhecido. É naranjila. Tem até um refrigerante, como se fosse o nosso Guaraná, que chama refrigerante de naranjila. Ela dá um suco muito bom também. É um arbustinho pequeno, de um metro de altura, com folhas espinhentas. E tão espinhenta, muito bonito, muito ornamental. E tem essas sementinhas, miudinhas, e você chupa como se fosse uma jabuticaba jogando fora. só. É nosso degustador obceio. É apaixonado por frutas. Fazer entrevista, ele só come. Uau, pô. Então, ela tá falando, a delícia é aquela, a delícia é aquela outra. É boa. Muito bem. Muito boa. E o cultivo dessas frutíferas todas é complicado? É? Jogou lá e deixou? Olha, a maioria é muito simples. A maioria, tanto que a gente formou até um grupo no Facebook que é de plantas em vasos e pequenos espaços. que dá pra pessoa ter muitas até em apartamento, não todas. Mas esse canistel, por exemplo, que eu vou apresentar, ele dá um fruto muito saboroso e é ótimo pra se plantar em vaso. Pode ser plantado no solo também. A árvore fica muito carregada com esses frutos e ele tem uma polpa. Ele tá um pouco verde ainda, mas já dá pra cortar pra mostrar. Mas a polpa dele parece uma polpa de abacate bem cor de laranja. e é uma fruta muito doce. Você sabe, Dilsson, que há uma tendência, né? Experimenta eu. Ela é chamada de ovo vegetal. Mas há uma tendência de as pessoas morarem cada vez mais nas cidades, né? E nas cidades as pessoas moram em apartamento, né? Então, o cultivo dessas árvores ou arboretas pequenas em vasos é muito interessante. Olha, no campo ela vai até uns três metros de altura. Mas, quando tá plantada em vaso com um metro. Não é uma massa doce que o pessoal chama de ovo vegetal porque parece até uma gema de ovo doce. Então, agora não tem mais jeito. O Marcão já avisou que vai acabar esse bloco. Vamos mostrar a tal da banana com semente, como é que é? Isso daqui parece a banana. Não é mito, então. Todo mundo acha que banana com semente é mito, que ela nunca teve. Não, na realidade as primeiras bananas sempre tiveram semente. Disso que é o trabalho dos viveristas, dos agrônomos, dos pesquisadores, que é você ir melhorando a qualidade das frutas. Porque essa banana é muito saborosa, só que é meio complicado comer ela, né? Ela parece aquela banana figo, banana da terra, né? É o formato, né? Só que tem uma terra que é mais comprida, essa é aquela de fritar, né? Só que o problema é esse, olha. a banana original. Não sei se é um problema, né? Para quem não liga para a semente, né? Parece uma banana com fruta do Conde, com pinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha. Parece um maracujá. Banana com semente, caiu, vou. Parece um maracujá, não parece? Mas olha quanta semente, quanta tem. Olha, eu gosto de experimentar todas. Eu como tudo, você percebe. a parte das flores, você vai cheirar todas, né? Olha quanta semente, olha. Então. É muita semente. E como é que foi ela perdeu a semente? Como é que foi esse desenvolvimento? Mas não, não explica não, explica não. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Trav, produtos que valorizam a natureza. Bom, nós estávamos falando dos alimentos para o corpo. E dos alimentos para o corpo, o mais estranho que tem é a tal banana com semente. Certo? Cadê a banana com semente, Edilson? Pega aí. Pega aqui. Aí então, a tal semente, você não vai comer, Raul? Já comi. Então, olha, tem mais. A coisa vai longe. Não vamos parar aqui, porque senão vai muito cumprido nesse assunto. Porque tem, por exemplo, abacate, que é aquela coisa que todo mundo gosta, que tem aquele baita sementão. O Edilson tem um abacate sem semente, não tem? Sem semente e tem um formato de pepino. E com formato de pepino. O cara tem de tudo. Mas agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar do que alimenta o espírito, ou seja, a beleza. Então, vou te dar um buquezinho, Edilson, aqui bem bonitinho, para você, para você falar. Conta para a gente umas flores diferentes, umas coisas. E assim, não esquece de dar uma dica de cultivo e como a pessoa, se quiser fazer em casa também, como é que ela faz para cultivar essas plantações. Isso aqui é o quê? Vermelhar um bonito. Olha, esse daqui é um bico de papagaio. só que ele é diferente do que tem como em floriculturas, ele tem a flor crespa e ele é muito bonito. Ele dá a flor na época de inverno que tem poucas flores e fica essas pencas enormes penduradas em ramos secos sem folhas. É bem ornamental, é uma planta também bem interessante porque não precisa quase molhar. Uma vez por mês você molha, ela sobrevive. São folhas são formadas, né? São folhas. Quer provar, Raul? Essa aqui, inclusive, não é boa para comer, não. Toda que tem leite, toda planta que tem leite, que tem pelo, tem que tomar cuidado. Leite e pelo. É uma folha transformada em pétano. A maioria das vezes não é comestível. É, ó, não. Mas como o Raul gosta de comer frutos, Então, me dá isso, não vai passando o que você vai usar para descongestionar. Frutos, agora o Raul vai comer flores. Essa planta aqui, Ah, essa aqui eu como. Essa, olha. Essa daqui, Raul. Você come essa daqui. Eu vou comer? É. Vai. Essas florzinhas. Pode comer. Sacanagem dele. Pode comer elas. A folha também, se você quiser comer, mas a folha ideal é refogada ou temperada. Mas pode comer a folha também. Vai, come a flor. É, ó a flor. Mas sempre temperada. Tá comendo muito pequenininha. Temperada, temperada é mais saborosa. Essa testadora viciada. Essa daqui é uma planta comestível, 100% comestível. Ela é moringa. Ou árvore da vida. Ah, essa é a moringa? Essa é a moringa. É uma planta que ela cresce em região semidesértica. Sim. Dá um tronco muito bonito. E se descobriu que as folhas são muito nutritivas. Não, agora tá dando um gosto interessante. Agora despertou o Paraná. Despertou. Ela é muito consumida. Ela é saborosa. Tanto in natura, como flor seca, folha seca. Tem cápsulas, tudo dela, né? Pra comprar. Bacana. Então, essa seria uma comestível. Agora, dombeia, austrapeia. São árvores que tem cinco cores diferentes. Na mesma árvore? Não, em árvores separadas. Árvores separadas. Essa é a valique? Você vai... É, valique. Essa daqui, natalenses. Essa é natalenses, que é menor como planta. É menor, mas ela é mais florida. Até o pessoal, ela costuma dar muito... Cachos grandes, ó, como se estivesse juntos, formando uma bola, que é chamada até de bola de neve. Caída. Extremamente apícola. É. Atrai muito a abelha. A abelha fica... Quando chupa o nectar, ela parece que pega barato. Ela cai com as patinhas para cima e fica rodando no chão. Exato. E ela é muito plantada, é bom plantar em volta dos pomares. Quando você tem umas frutas, que vai aumentar a produção da fruta, que vai atrair a abelha. E a abelha poliniza as outras plantas também. Exatamente. E, então, é uma planta bem interessante. Além de enfeitar, ela tem a utilidade. E outra coisa, essa aqui, a cor de rosa, que é a dombeia valique, ela dá uma árvore baixa e de copa extremamente larga e muito compacta. Não passa nada de luz. Então, ter assim duas dombeias para estender uma rede depois de uma feijoada, é o melhor programa até lá umas 5 horas da tarde que aí vem as abelhas, né? Exato. Aí inunda de abelhas. E o pessoal tem usado também muito em áreas maiores para fazer cerca-viva, que ela tapa 100% a visão por causa das folhas. É fantástico. É fantástico. Qualquer floricultura encontra o amarelo e vermelho, né? Mas o azul é bem mais difícil e também o branco. O branco é, se você reparar, olha o desenho que tem nessa flor, as estrias. É bem compacta a flor. É muito bonito visto de perto. E esse azul também. E esse aqui tem um comportamento também esguia, né? É. É boa para corredores estreitos. Exato. E dá flor quase o ano todo. ela para muito pouco tempo assim, sem flor. É muito bacana. E é bem fácil cultivar. Tanto essas duas é planta assim para você plantar. Vez ou outra ela dá uma poda, pouco adubo, pouca água. Aham. E elas estão sempre bonitas. Então, eu demorei mais ou menos um mês para decorar o nome dessa planta aqui com o bombaxi malabárico. Aí Deus falou, não, mudou. Não é mais. Fala um pouquinho dela. É tão linda, é tão bonita. Essa é uma árvore, é uma árvore, é uma árvore tão louca que tem na Avenida Paulista. um exemplar enorme. E tem aqui também. Fala dela um pouquinho para a gente. Essa planta, a flor, dá numa árvore enorme. Ela dá desde pequena, quando está baixinha, mas fica uma árvore que o ideal é ter 10 por 10 de espaço para plantar ela. Mas o interessante é que parece feita de cera, né? Tem umas pétalas grossas, aveludadas. É muito bonita essa planta. Suave, delicada, parece aveludada. E o interessante, embora ela seja, não seja nativa do Brasil, ela é muito útil para a fauna, especialmente para os pássaros daqui. Todo dia de manhã, você vê, se você prestar atenção numa planta dessa florida, você vai ver que ela dá flor na época da estiagem. E vai ter centenas de pássaros tomando o néctar que forma acumulada. Porque junta o orvalho aqui, né? Junta o orvalho aqui, né? Junta o orvalho aqui, fica uma taça e o passarinho vem aqui e bebe. Todo dia de manhã eles se alimentam. É uma planta extremamente rústica, ela suporta anos de seca sem morrer. Ela é parente da paineira, não é? É parente da paineira. As paineiras, agora mudou o nome, isso é antigo, todas são ceibas, né? antigamente bomba, agora são ceibas, né? Ceibas. É isso que... Bom, tudo bem. Na idade, não é que mudou, né? Está sendo reclassificado os nomes para ver aquela pessoa que identificou em primeiro lugar está utilizando o nome mais antigo de identificação, porque tem plantas que podem ser identificadas por vários lugares. Fala dessa aqui que você tirou agora do saquinho. É, essa planta ela está pequenininha. É o estaque? É, esse daqui em Minas, principalmente, começou a plantar muito. Essas folhas ficam grandes, parece uma folha de almeirão, ela é aveludada, meia peluda, e ela é... Por causa dessa característica aveludada, se você fizer uma mistura igual faz para fritar peixe, você empana ela e frita ela chamada de peixinho, que ela fica muito caracterizada. Mas você não acabou de falar que se tivesse pelo, não devia comer? É, mas esse daqui é um caso à parte, mas sempre que tiver pelo... Está comendo aí. é meio perigoso. Entendi. É, mas essa pode comer à vontade. Em Europa fica... A folha fica muito maior, fica mais peluda. Ela gosta mais de clima, pelo menos com frio marcante, né? É, e ela é de pleno sol, não gosta de muita água, mas ela chega a ficar aqui, né? Nessa época de inverno, ela fica com a folha grande também, é que essa planta é uma planta nova. É no meio. Mas ela vai ficar. Pode guardar. Olha, essa outra planta aqui, muitos conhecem a neve da montanha, aquela eufórbia de flor branca, chamada de cabeleira de velho. Essa é a chiquita bacana. Isso. Que tem ela em várias cores. Tem vermelha, rosa, amarela, branca. E é legal que é um arbusto pequeno também, bem resistente à seca. Prata luz. É. E floresce no inverno, fica muito bonita. E quem batiza? Quem batiza o nome popular? Ah, o popular é a população local, né? Então, mas de onde, por exemplo, você sabe a história desse nome? Chiquita bacana, né? Eu acho que alguém achou ela muito bonita. Não é bonita? É, e fizeram esse nome. Eu já batizei várias plantas. É mesmo? Tem uma frutífera que é a Alegria dos Pássaros. Já batizei ela com nome brasileiro e outras, assim. Porque tem muitas frutas que vêm de fora e não tem um nome legal para vender ela aqui no Brasil. E a gente batiza com nome. Se o nome pega, vai ficando ele. E hoje registra no Ministério da Agricultura, tudo, ela acaba ficando o nome oficial mesmo. E a Alegria dos Pássaros pegou. A Alegria dos Pássaros pegou. Só que esse nome comum ele muda de região para região, né? eu sempre digo, pelo menos assim nos meus projetos, usar sempre o nome científico que é universal e aí certifica exatamente essa planta, né? É. O nome comum tem que tomar muito cuidado, especialmente quando é uma planta medicinal. Aqui nessa época tem muito cipó de São João todo florido. É uma trepadeira linda, cor de laranja, só que não tem nada a ver com a erva de São João, que é utilizada medicinalmente. Que o cipó de São João... Exato. Então é perigoso quando você vai ingerir uma planta, tem que pesquisar bastante, né? É verdade, é verdade. Olha, Raul, agora esse daqui é lindo. Esse daqui é flor, né? Mas é um maracujá. Chega a dar caixa de um metro e meio, dois metros de comprimento, pendentes, cheio de flores. E ela é típica da região amazônica, né? Essa é da região amazônica. Na Amazônia, ela cresce na mata, a gente vê assim de longe por essa cor intensa, esse vermelho, ela é bem notável na mata. É. E dá um maracujazinho. É um maracujá com poupa doce, gostosa, só que o fruto é pequeno. Só que o fruto é muito bonito, pena que não tenha para mostrar agora, que ele parece uma melancia rajada de branco, verde com branco. Mas olha os botões aqui, é lindo. É só para comer com os olhos, tá? Não é para comer com os olhos. Essa outra planta aqui é um odontonema, é uma das plantas que mais atrai beijar flor. O mais comum é o vermelho. O vermelho. Mas esse rosa faz pouco tempo que foi introduzido no país. E ela também atrai abelha. Ela atrai muita abelha, até a florzinha pequenininha, ela é muito boa para abelha sem ferrão. A gente ainda não tem muita noção se o mel dá de qualidade boa. Porque tem algumas plantas que deixam o mel muito perfumado. Isso daí, assim, no paladar pode ser ruim, mas muitas vezes tem princípios medicinais bem interessantes. Até veio uma pessoa há pouco tempo aqui que me ensinou um outro tipo de mel do Paraná, de Santa Catarina, que é um mel, na realidade, que dá em uma árvore, assim, uma florada, que daí vem aquela praga coxonilha, conhece, né? Sim, sim. E a abelha tira a secreção dessa coxonilha que faz um mel delicioso e muito valorizado. Geralmente, o Japão compra quase tudo. Da coxonilha? Da coxonilha. Essa secreção, porque as coxonilhas, você percebe, numa planta, ela forma, muitas vezes, uma doença que chama fumagina, que é uma secreção negra, e começa a subir formiguinhos na planta. Para se aproveitar dessa secreção doce. Então, muita gente pensa que a formiga está prejudicando a planta e não é essa coxonilha que está... E ela fica brava, ela defende, defende porque ela se alimenta. Mas há uma coxonilha também que afecta a pimenta no México. Sim. Não é? É. E tem uma outra também. Vive simbiose com a pimenta. E tem uma que dá no figo da Índia, naquela palma, que a gente consome no dia a dia. Poucas pessoas, às vezes, conhecem, que é o corante carmin de coxonilha, que ele é o corante vermelho de iogurte, da maioria. Isso aí. Ela é muito comum no dia a dia de todos. É muito comum em alimentos. Exatamente. Então, que o Marcão aqui presente, defendendo a causa vegana, não deve consumir essas coisas porque está explorando os animais. Sério, Marcão? Eu também estou vegano. Fala um pouco que você também é vegano. Eu já estou vegano. Fala um pouco desse urucum que é tão bacana. Acho que todos vocês já ouviram falar do urucum. O urucum tem uma tradição, até uma coisa interessante que pouca gente sabe, a história dos peles vermelhas. Por que chamam os índios nossos de peles vermelhas? Por causa do urucum. Passar o urucum. O urucum é bom para ataques de pernilongos, de mosquitos, né? Olha o frutinho dentro. Esse frutinho, ele solta. E fica vermelho. Muito vermelho. Fica vermelho, ó. Fica vermelho. Experimenta passar, esfregar o rosto. Raul, você está provando tudo. Passa aí no rosto. Passa aí no rosto para a gente ver. Passa aí. Não vou bozando. Não vou bozando. Passa no rosto. Passa no rosto. Passa no rosto. O meu centro ficou todo vermelho. O oficial. Até tem um fato curioso que quem cozinha sabe que o urucum só dissolve com óleo. Não dissolve na água quem usa o pó. E, não sei se é por causa disso, ele é afamado que a pessoa consumindo, engolindo umas 15 sementes por dia, abaixa o triglicérides colesterol, que ele tem a capacidade de roubar essa gordura. Tem lógica, porque ele é só solúrgico. Mas, além do mais, além do mais, tirando todos esses efeitos terapêuticos e culinários e tal, é um arbusto lindíssimo, gente. Isso, antes de dar esse fruto vermelho, que a árvore fica toda coalhada dele, dá uma flor cor-de-rosa muito bonita, né? E o Edilson tem em cultivo uma variedade, né? Que ela fica mais compacta, que é a original. A original é uma arboreta. Aqui fica um pouco mais compacta, fica um arbustão e floresce muito mais. floresce bastante a flora. E coro vermelho é uma sinta intenso. E é totalmente nativa, né? Essa espécie é planta, não precisa fazer nada. Essa espécie é melhorada, é a melhora do Edilson. Mas não, mas é uma seleção. Até a gente tem também uma de flor amarela, meio dourada, muito linda também. Fica muito bonito o plantio das três espécies próximas, né? Que você fica vários tons. E por pulsado no paisagismo, né? Eu acho que essa matéria de hoje, que vocês estão assistindo, serve um pouco para melhorar, variar um pouco os projetos paisagísticos, que sempre se usa mais ou menos a mesma coisa. Então, a quantidade de frutos, imaginem, o que o Edilson falou no início da matéria, que ele cultiva aproximadamente 1.200 espécies. Quantas espécies vocês conhecem? Imagina o que vocês estão perdendo aqui nessa imensidão que o cipreste, a empresa do Edilson, o que ele tem de maravilhoso para usar no jardim. Não, imagina também que se você chega um convidado, você fala, ah, quer ver meu jardim? Vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. Aí mostra banana com semente. O cara vai ficar impressionado. Só que o pessoal pergunta por que eu mantenho matriz de banana com semente? Lógico, é curiosa, mas não é esse o fato. Eu mantenho muitas frutas que não são gostosas, não são saborosas, não são bonitas, só que elas são as mães de todas as outras frutas. É a história. É o caso, você hoje vai nos locais que vende caixarias de flores, você acha uns híbridos de vinca, você acha uns hibiscos bonitos, mas não são os originais que geraram essas plantas. Então você tem que manter essa parte de plantas originais. Em Paris tem esse jardim, esqueci agora o nome, um jardim que conserva árvores frutíferas da época do Império Romano. Então evidentemente que são já espécies superadas, mas se conserva porque historicamente são uma fonte, inclusive científica, para melhorar a genética. Então é muito importante o que isso faz, muito importante. É, essa parte de preservação é legal e muitos clientes hoje vêm atrás dessas plantas para eles manterem também na propriedade dele uma reserva dessa parte clonal. Você sabe que antes de você mostrar essas frutas frutas que eu ia contar que eu encontrei no Champs-Elysées em Paris ornamental no maior destaque um pé de mamona. Aqui a gente não olha para o pé de mamona e não acha a menor graça e lá estava com puta destaque. Uma planta também está. Então mostra logo o que o Marcão já falou que está acabando. Vamos lá. Esse daqui, olha, é muito raro. É uma das plantas mais raras, quase, tem alto risco de extinção porque é de restinga litorânea, Rio de Janeiro, por exemplo, é muito raro você encontrar ele em matas, mesmo nas praias de São Paulo e é um caqui. É da família do caqui. É um caqui laranja e ele tem uma polpa que é uma massa. Pô, acho que no Brasil uma meia dúzia de pessoas que experimentaram que moram em cidades. Não, morreram não tem perigo. Vai lá, Raul. Meia dúzia e o seu 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 ele tem uma polpa bonita. Depois o Raul vai experimentar. Se ele morrer pelo menos acabou de gravar. Por isso que ele guardou para o fim qual é o que é isso? Quer experimentar? Não sei não, deixa eu esperar o Raul primeiro. Apreta aqui a foguinha, apreta a foguinha. Então, a gente está falando aqui com o Edilson Giacom, é um papo muito interessante, eu acho que a gente deve sempre apoiar as nativas, deve sempre cuidar das espécies, tanto essas que alimentam o corpo, quanto essas que alimentam o espírito. Muito obrigado, Giacom. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. E obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.